A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma palavra para o teu coração. O teu coração que neste momento está se sentindo desamparado. Tamanha as lutas que você tem enfrentado. Elas são tão grandes que você não tem conseguido conter as tuas lágrimas nos últimos dias. E em oculto você tem questionado a Deus, dizendo, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Porque você não está entendendo. O que você está enfrentando são coisas que você talvez nunca imaginou enfrentar na tua história. Mas Deus, Ele te viu e Ele te ouviu. E Ele tem resposta para o teu coração. E Ele manda te dizer que para cada vitória tem uma luta. Para cada realização tem um processo. E o que você está passando hoje é só uma trajetória para você chegar onde Deus quer que você esteja. O que você está vivendo hoje é só um processo para você alcançar a vitória de Deus na tua história. Onde o próprio Deus será glorificado em cada realização. Na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Ana era uma mulher que não podia gerar filhos. E ela ainda tinha uma penina que a irritava, que a humilhava. Pois esta, por sua vez, gerava filho ano após ano. Porém, Ana tinha o seu ventre estéreo. Mas um dia Deus visitou aquela mulher enquanto ela orava e se prostrava na presença do Senhor. E o Senhor atendeu a petição. E ela gerou um milagre naquele lugar. Ela gerou uma vida. Aquilo que era impossível para Ana aconteceu. Deus manda te dizer aquilo que é impossível para você. É possível para o teu Deus. Deus, aquilo que todos dizem que não vai acontecer na tua história. Quem dá a última palavra ao teu Senhor. Ainda que o homem diga que não pode. Ainda que o homem diga que não tem mais jeito. Ainda que o homem te diga nem adianta tentar porque não tem condições. Deus manda te dizer que é Ele quem dará a última palavra na tua história. Te prostra na presença de Deus como Ana fez. Ora e chora que o Senhor opera milagres na tua vida. Talvez quem olhava para Ana pensava que ela estava desamparada. Mas não, ela estava sob os cuidados de um Deus grande e poderoso. Deus manda te dizer. A tua vida está sob o cuidado de um Deus grande e poderoso. Que no tempo certo vai operar o teu milagre sim. Deixa a penina te irritar. Deixa a penina te humilhar. Deixa. Porque quem vai te honrar nessa terra é o Senhor. Quem vai conceder a tua petição é Deus. Ele viu as tuas lágrimas. Ele viu a tua oração. Ele te acolheu no momento em que você se sentia sozinha. E te entendeu no teu oculto. Deus manda te dizer. Quem vai dar a última palavra nessa história é Ele. Te prepara para gerar milagres. Porque o teu choro e a tua oração chegou no trono. E você não está desamparado por Ele. Te prepara. Porque a tua petição foi ouvida. E o Senhor vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Vai confundir a muitos. Porque desacreditam da promessa de Deus na tua vida. Mas o Senhor Ele é fiel para cumprir. Guarda esta palavra no teu coração. Te prepara para gerar milagres. Porque o Senhor te ouviu. Amém.